E aí pessoal, o que eu falo, eu me estou jogando nas ranqueadas, eu estou enfrentando o Guilherme, o soldado Olha aqui meu golpe de novo, eu não gosto disso para ele não, olha, você achava que ele ia farofar ali? Toma! Uuuh, perfect! Um pé bonito de paloma E o cara deve ir um bravo, para tomar perfect de Guilherme aqui, acho que ele estava esperando o alvadinho Oxi, o cara não está jogando? Doido? Reage amigo! Eita! Vai ficar soltando o Sonic Boom agora? Calma Vem, solta aí sua magia Uuuuh Tá a ver Deve vir aqui nervoso Vou ver para cima para já ganhar logo Minha cabeçada, meu agarrão do urso Caralho feiro Uuuuh Tchau Tchau Só um golpe Ah, agora está tomando a distância, né? Fica quieto Eu acho que você está um pouquinho com medo Vamos lá Acaba logo Acaba logo Vai, fatia Tchau Você ganha Você ganha Pessoal Pessoal Eu continuei nas ranqueadas E veio outro Guilherme para jogar Esse Hoje é o dia do Guilherme Vamos aqui O meu clássico Bonito Não sei se é sorte Isso é azar Vem tanto Guilherme O primeiro eu dei sorte Vou ver esse Toma Tchau Eita Errei Ah, farofado Ah, me enganou Tô chamida Fiquei sem reação Calma aí Tô falando Esse Guilherme aqui É muito soldado Que tem Hoje eu estou toda solta Eita Olha Saiu do meu golpe Fácil Você está esperta, né? Poxa vida Calma aí Caraca Ah, meu Eu não acredito Cara, Deus Achando que eu ia ser Meu, para Olha Olha Eu não consegui fazer nada Ganha aí Agora você vai ver Tá Chega Eu vou continuar assim, ó Batendo Para Poxa vida Poxa vida Vai, madinha Pode ser Dá o golpe Que não sai Ou então Pode ser Sai errado Ai, que raiva Eita Eita Facão Não Lembrou Vai, madinha Morre 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 Ah Bem Eu estou aqui só Com a oportunidade Com medo de não tomar Vai vai gente ganha essa esse game está mais perto o peito o meu copo bem clássico fica quieto ah, eu indo você vai ver Tá demais hoje Eu não vou deixar Tão fácil Olha, ele saiu Toma Que let's go nada Caraca Ai, só faltou mais um pouquinho Ah, vai ficar assim, né Ah, eu não acredito Isso Agora é o final Vamos ver Se o treino Valeu Esse soldado Ah, sim Vai pro ruim Pra você ver Toma, vadia Tonto Toma A cabeçada Agora eu tenho que Continuar Porque tá complicado Muita tensão Nossa Porradona Tô indo aqui A oportunidade Pra puni-lo Matar de vez Tá demais Toma Toma Tô indo Tô indo bem Mancinho Pra te matar Uh Sai E é isso E é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Comente Deixe O seu like Então até mais Tchau Tchau